O editor Leandro Batistaca acha que eu devo interagir mais com vocês, com o público? Ele acha que a caixinha de comentários fica abandonada e que eu deveria pelo menos responder os elogios pra estimulá-los, porque são muitos elogios. Ele tá certo, se o público gosta tanto de mim, devo dar atenção. Olha alguns recados que o Batistaca separou. Renato fala muita merda, pqp. O anão tá pior que Léo Dias, mano, kkk. Bela resenha, Willow. Pior é você, Renato. Traz um vídeo desses raso pra gerar engajamento. Eu acho que o anão tá fazendo tempestade em copo d'água. Acho que a Insider é um esquema de pirâmide. Só vejo influências usando a marca. Opa, não, pera aí. Você sabia que a Insider já vendeu 4,5 milhões de peças desde a fundação, tem base com 600 mil fãs e cresce ao norte de 100% ao ano desde 2017? Sim, a Insider já vende mais do que aquelas marcas tradicionais de roupas básicas. É um dos maiores e-commerce do Brasil. Por quê? Porque a qualidade é superior. Eu até poderia ser um bom vendedor. Mas se as roupas não fossem tão boas, vocês não continuariam comprando. O mais importante é que usando o código promocional 6º Round 15, você tem 15% de desconto em todo o site. Aproveita que em outubro acaba essa moleza. Link pra Insider na descrição e no comentário fixado. Vamos pra resenha. Muita confusão acerca do futuro do fumante do Muay Thai, Carlos Prats. Primeiro, ele sugeriu que o seu retorno fosse ser no pay-per-view de novembro, em Nova York, dividindo o card com o John Jones e charge do Bronx. Depois, saiu a informação de que ele testaria a fé do duríssimo jamaicano Randy Brown, no pay-per-view de dezembro, em Las Vegas. No final das contas, não foi nenhum nem outro. Prats acabou emparelhado com o veterano Neil Magny, 15º da divisão até 77kg, na luta principal de um Fight Night no dia 9 de novembro. Isso é um fim de semana antes do UFC 309, esse do Jones vs Miltiti. Aqui no Brasil, celebração total. O pessoal reagiu nas redes sociais como se Prats tivesse desviado de um tiro e Magny fosse molezinha, a luta ideal pra entrar no ranking. Eu discordo, acho bem provável que o casamento tenha ficado pior. Ó, beleza, aumentou a recompensa, mas Magny não é nem nunca foi carne assada, e as condições importam. Vamos lá. Em primeiro lugar, por mais embaçado que seja, né, um meio médio extremamente contundente com mais de 1,90m, Randy Brown é striker fraquíssimo de chão. Então, no ruim, no ruim, Prats faria 15 minutos de Muay Thai kickboxing no pay-per-view de novembro. Nada de novo, só mais ele. É o pão com manteiga, o jogo do cara. Nas mais de 100 lutas de Muay Thai que fez, Prats já encontrou vários Randy Browns pela frente. O problema é que o gringo provavelmente é o desranqueado mais duro da categoria, então é luta dura sem a garantia de entrar no ranking. Sem contar que a essa altura do campeonato, qualquer bônus por performance tem poder de mudar a vida do brasileiro. É 250 mil dólares, né, dependendo do câmbio a mais. Pra quem tá chegando no UFC agora, faz toda a diferença, muda a vida. Só que lutando no card de Nova York, Prats estaria na porção preliminar e seria quase impossível roubar a cena com John Jones, Mio Tite, Charles, Chandler, Weidman, Bonico e companhia. No Fight Night, como ele tá na principal, se tirar a onda como tirou nas três lutas que fez no UFC, o bônus é praticamente garantido. A treta é que agora não são mais 15 minutos, são 25 e o cara, como sabemos, acende um cigarro atrás do outro. Então, em primeiro lugar, a empresa vai testar o fôlego, o pulmão dele num concurso de longo prazo, né, ver se ele tá pronto pra alçar voos mais altos. Chegando numa certa fronteira, é só 5 rounds. Detalhe, o New Magni treina na altitude, é fisicamente bem resistente. Depois, se você analisar o jogo do Prats, que concorre ao posto de melhor striker da categoria, você vai chegar à conclusão que existem três potenciais de vulnerabilidade. Número 1, o peso. Ele não gosta de cortar muito e fica bem leve em relação à elite da categoria. Número 2, luta agarrada. Apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, ele dedicou a vida ao Muay Thai. O jiu-jitsu é um auxiliar pra sobreviver no MMA. Existem especialistas no setor com vantagem sobre ele no quesito, ainda mais considerando a questão do peso. Lembrem-se que nessa categoria, o top 8, top 7, é povoado por wrestlers barra grapplers. 3, o cardio. A gente tá falando de um fumante. Como o pulmão vai se portar depois de 20 minutos trocando força contra adversário mais pesado. E essa é uma pergunta inocente. Não tô implicando nada aqui. Será que ele vai bem? Vai mal? De repente é um friki da natureza. O meu ponto é que o Magny é capaz de explorar esses três pontos mais sensíveis. E o Randy Brown não. Contra o Brown, estar mais leve é até vantagem. Eles vão trocar porrada. E os strikers dizem que velocidade mata. No chão, o jamaicano foi finalizado pelo pugilista Jack Della Madalena. E no departamento do fôlego, nunca fez uma luta de 5 rounds no UFC. Já o Magny é um dos maiores meio-médios em atividade. Tá indo pra sua quarta luta de 5 rounds e já converteu 53 quedas no UFC. Fora a experiência e os atalhos ali dentro do octógono, né? Magny fez 10 vezes mais lutas no UFC do que o Prats. Olhando pro cartel, as derrotas do Magny costumam ser pra grapplers superiores. Durinho, dos Anjos, Chiesa, Demia Maia, Shabkat Hakmonov, Ian Gary. Todos eles levaram a melhor se embolando. E todos aqueles rapazes promissores que estavam subindo e o Magny frustrou no passado. Mike Malou, Geoff Neal, Kelvin Gastelon, Eric Silva, Patolino, Ligigliang. Magny sempre foi a grande nota de corte da categoria. O porteiro mais eficiente do ranking. No final das contas, somando um, subtraindo o outro, é claro que o UFC tá dando uma moral pro Prats. Luta principal logo de entrada, com grande chance de bônus. Adversário no fim da carreira, de 37 anos, né? Servindo de escada. É só olhar os indícios. Se vencer, fica melhor na fita do que ficaria vencendo o Brown, né? Já entra no ranking e fica em evidência. Não me entendam errado. Eu gosto das chances do Prats aqui. Ele só tem 31 anos. É excelente na manutenção de distância, na movimentação, no jogo de pés. Ele é um daqueles difíceis de quedar, porque não é fácil aproximar. O bicho não para quieto. Pensem no Israel Adesanya, que tá constantemente evadindo de um lado pro outro. A luta vira um pique-pega. O meu ponto é que não é rodada grátis. Magni não é esse mamão com açúcar que tão pintando por aí. E existiam casamentos melhores pro strike. O UFC tá querendo testar o Prats de verdade. Ver se vale a pena investir nele. E o Magni não é apenas o cara pra nos dar algumas respostas. Mas talvez o único que aceitasse essa puxa de canhão. Qual outro top 15 daria boas-vindas a um novato assim, né? Altíssimo risco, baixíssima recompensa. Só ele e o Durinho. Durinho, aliás, disse no canal dele que o Magni tá aceitando tudo pra construir casas no Colorado. E fazer o pé de meia pra aposentadoria. Vamos ver. Carlos tem estado muito impressionante até aqui. Mas também pegou três strikers. Esse é o primeiro adversário que vai, de fato, tentar evitar o seu ponto forte a qualquer custo. E tem toda a malandragem, os cursos pra isso. Então, barba de molho. Segurem o oba-oba aí. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua opinião sobre o casamento Carlos Prats vs Neil Magni? E o Magni que já foi o lutador do ano em 2014 com cinco vitórias em um ano, né? Abre o olho. Mas comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Clica na mãozinha positiva, não custa nada. E não perde, claro, a última resenha aqui do canal que foi sobre Artem Vahitov. O terror do Poitain que lutou na terça-feira e não assustou ninguém. Pra entender tudo, clica no link aqui e confere. E amanhã, segunda-feira, uma hora da tarde, ao vivo aqui no YouTube do Sexto Round, tem o podcast em que vamos debater o UFC 310, anunciado anteontem pelo Dana White, o último PPV do ano, com Belal e Chavkat, com Pantoja e Kayazakura. Vamos falar do peso mosca, né, da luta desse fim de semana. Eu, Coutinho e Carrano estejam aqui para nos prestigiar, por favor. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã, uma hora aqui no YouTube.